Dia 26, eu vou estar nas ruas junto com vocês Pelas manifestações para que se aprovem as reformas Bom pessoal, Alba Speiler aqui e quero chamar vocês para a manifestação do dia 26 Eu sou Paula Marisa e no dia 26 de maio eu estarei na Avenida Paulista Meus caros, aqui é Bernardo Kister falando Dia 26 eu quero você nas ruas, nas manifestações, reformas já Eu, Daniel Lopes, estarei em São Paulo, na Avenida Paulista No dia 26 de maio para as manifestações da reformas já No dia 26 do 5 eu vou estar na manifestação na Avenida Paulista Eu, Lilo, convido vocês para o dia 26 do 5 participar das manifestações Em São Paulo, às duas horas, na Avenida Paulista, em frente ao MASP Eu sou Augusto Pacheco do canal Hipócritas e vim aqui dizer para vocês Que dia 26 do 5 eu estarei junto nas manifestações Aqui é o Felipe Ferreira e neste domingo, dia 26, a partir das 14 horas Eu estarei na Avenida Paulista pelas manifestações, reformas já Tem muita gente divulgando que as manifestações do dia 26 não tem pauta Não tem ninguém falando o que realmente eles querem nas ruas Isso é mentira Dia 26 estaremos nas ruas defendendo quatro pautas É muito simples Número 1, reforma da Previdência do Paulo Guedes A MP 870 Da CPI Lava Toga A aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro Pelo nosso país Apenas isso, simples assim Eu estou aqui para convocar você aí às ruas no dia 26 de maio Vamos fazer valer o nosso voto Reforma Já Precisamos de todos vocês nas ruas Não é somente um apoio ao governo Bolsonaro, mas é um apoio para que o Brasil avance É de extrema importância a sua participação Conto com a sua presença Chame os seus parentes Cachorro, papagaio Convide seus familiares Galinho Vamos lutar pelo nosso país O país precisa de você Eu quero você na rua Dia 26, espero vocês lá Nós todos como brasileiros temos a obrigação de ir Contamos com você, o governo que quer fazer o Brasil ficar direito depende de você Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri